As equações de Maxwell são um conjunto de equações diferenciais que, juntamente com a lei de força de Lorentz, formam a base do eletromagnetismo clássico. Seu impacto é proporcional à sua beleza matemática. Isso leva os entusiastas da ciência, principalmente alunos de física, a estamparem essas equações em camisetas. Nesse vídeo, eu vou interromper a nossa análise fenomenológica do eletromagnetismo e falar puramente do formalismo matemático das equações de Maxwell. A ideia aqui não é que você venha a saber operar com as equações, mas sim compreender os motivos pelos quais há tantas variações das mesmas equações. Variações que são, aparentemente, muito diferentes entre si. Olá pessoal, bem-vindos à Verbo Científica. Neste canal eu apresento conteúdos que têm o potencial para lhe fazer uma pessoa mais preparada para lidar com o mundo à sua volta. Se você acha que isso é importante para a sua formação, se inscreva no canal e ative seu sininho. Antes de seguir, é bom deixar claro que, embora o formalismo matemático do eletromagnetismo seja devido a Maxwell, as leis por trás delas não são. Na verdade, Maxwell deu sim uma contribuição fundamental ao conceber a corrente de deslocamento, que soou para o eletromagnetismo como sendo a última peça de um quebra-cabeças. Mas as demais leis, como as leis de Gauss e a lei de Faraday, já existiam antes e explicavam rigorosamente os efeitos a que elas se referem. O mérito de Maxwell, que justifica seu nome nas equações, foi que ele reuniu todas as leis numa estrutura matemática sólida e unificada. Ele reconheceu o seu significado e foi ainda mais longe, descobrindo a implicação mais surpreendente e revolucionária delas, a previsão e a descrição das ondas eletromagnéticas. Entre os físicos, as equações de Maxwell são plenamente reconhecidas e ocupam um lugar de importância crucial na estrutura da física, tal como ocorre com a equação de Newton da mecânica, a equação de Einstein da relatividade e a equação de Schrodinger da mecânica quântica. Mas entre o público bem informado em geral, Maxwell não tem a mesma fama que os outros físicos. Isso é um tanto surpreendente, considerando as enormes consequências do seu trabalho, que possibilitou grande parte das tecnologias da vida moderna. Maxwell foi o primeiro cientista a perceber que as leis básicas do eletromagnetismo, racionalizadas por meio das suas equações, previam a existência de ondas eletromagnéticas, conhecimento sem o qual não teríamos rádio, radar, televisão, celulares, lasers, GPS e muitas outras tecnologias eletromagnéticas. É possível que a falta de reconhecimento das equações de Maxwell por parte do público geral se deva ao fato de que elas não podem ser capturadas em uma forma única, simples e icônica, como ocorrem com as equações de Newton, Einstein e Schrodinger. Mesmo nas suas versões mais simplificadas, que aparecem nos livros didáticos modernos e nas camisetas dos entusiastas, as equações de Maxwell são apresentadas como um conjunto de quatro equações vetoriais, bastante elaboradas e que envolvem noções matemáticas abstratas do cálculo integral e diferencial. As equações do eletromagnetismo recebem o nome do físico e matemático James Clerk Maxwell, que no início da década de 1860 equacionou, numa forma inicial, as leis fundamentais num total de 20 equações escalares, escrita numa datação matemática incômoda e antiquada, o que tornava o seu tratado bem difícil de ser lido. A forma moderna das equações, como estamos habituados a ver em livros, em sua formulação mais comum é creditada a Oliver Haviside. Nas décadas seguintes à morte de Maxwell, Haviside moldou significativamente a maneira como as suas equações são compreendidas e aplicadas. Ele reformulou a análise matemática de Maxwell, de sua forma original incômoda, para a sua moderna linguagem vetorial. Isso permitiu reduzir 12 das 20 equações escalares originais de 20 incógnitas, nas quatro equações vetoriais diferenciais de duas incógnitas. Depois disso, as equações de Maxwell foram reescritas em diversas outras formulações matemáticas equivalentes. Versões das equações de Maxwell, baseadas nos potenciais escalares elétricos e magnéticos, são preferidas para resolver problemas de valor de contorno em mecânica analítica e mecânica quântica. A formulação covariante em função do espaço-tempo, em vez de espaço e tempo separadamente, torna as equações de Maxwell compatíveis com a relatividade especial. Já a formulação das equações de Maxwell no espaço-tempo curvo, comumente usadas em físicas de alta energia gravitacional, é compatível com a relatividade geral. E, de fato, Albert Einstein desenvolveu a relatividade para acomodar a constância da velocidade da luz, que é uma consequência das equações de Maxwell, com o princípio de que apenas o movimento relativo tem consequências físicas. Apesar dos importantes usos dessas formulações, são as equações de Maxwell-Heaviside que têm a forma mais prática e mais usual. Essas equações aparecem em duas variantes principais, a integral e a diferencial, que são as formas que eu vou discutir nesse vídeo. Nas versões de Heaviside, a carga ou a corrente totais aparecem em termos da integração volumétrica da densidade de carga e pela integração superficial da densidade de corrente. Embora essa alteração seja completamente equivalente do ponto de vista físico, ela tem conveniência matemática, além de permitir uma maior abrangência no que diz respeito às fontes dos campos, como nós veremos a seguir. A equivalência do formalismo integral e diferencial para as equações de Maxwell é estabelecida por meio de dois teoremas matemáticos, o teorema de Gauss, que envolve o operador diferencial divergente, e o teorema de Stokes, que envolve o operador diferencial rotacional. Isso é visualmente observado pelo surgimento do símbolo nabla, no lugar do operador integral. Nabla é o operador que permite que os campos possam ser investigados em um único ponto. E como veremos a seguir, ele pode operar de duas formas, tanto através do produto escalar, para gerar o operador divergente, como através do produto vetorial, para gerar o operador rotacional. No cálculo vetorial, o teorema de Gauss relaciona o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície fechada com a divergência do campo no volume fechado. Ou seja, o teorema de Gauss afirma que a integral de superfície de um campo vetorial sobre uma superfície fechada é igual à integral da divergência sobre o volume da superfície. Intuitivamente, ele afirma que a soma de todas as fontes do campo em uma região dá o fluxo líquido para fora da região. Como as leis de Gauss envolvem o fluxo de campos elétrico e magnético, podemos usar o teorema de Gauss para reescrevermos essas equações na forma diferencial. Ao substituirmos o fluxo pela expressão imposta pelo teorema, temos uma integral de volume dos dois lados, que podem ser agrupadas de um único lado da equação. Como o volume de integração é arbitrário, esta igualdade só será satisfeita se o integrando for zero em todos os lugares. Isso nos leva, então, à formulação diferencial de ambas as leis de Gauss do eletromagnetismo. Por outro lado, nós temos o teorema de Stokes, que relaciona a integral de linha ao longo de uma curva fechada com o rotacional do campo vetorial sobre a superfície delimitada pela curva. Assim, o teorema de Stokes afirma que a integral de linha de um campo vetorial sobre a curva fechada é igual ao fluxo de seu rotacional através da superfície fechada. Como as leis de Faraday e de Ampere Maxwell são escritas em termos de integrais de linha, podemos usar o teorema de Stokes e reescrevê-las em termos do rotacional do campo correspondente. Novamente, ao substituirmos a integral de linha pela sua expressão imposta pelo teorema, teremos uma integral de superfície dos dois lados, que podem ser agrupadas no único lado da equação. Uma vez que a superfície de integração pode ser escolhida arbitrariamente, concluímos que o integrando deve ser zero. E isso nos leva, então, à formulação diferencial de ambas as leis de Faraday e Ampere Maxwell. Ambas as formulações diferencial e integral são úteis e matematicamente equivalentes no sentido de que os campos elétrico e magnético satisfazem tanto as equações integrais quanto as equações diferenciais. As formas integrais são mais úteis ao lidar com problemas macroscópicos, com altos graus de simetria. Esses casos, como nós já vimos, incluem as simetrias esféricas, axial, planar, onde frequentemente os campos são paralelos ou perpendiculares aos elementos de linha ou de superfície. As equações de Maxwell, tal como eu descrevi ao longo dessa série, estão na sua versão integral. Já as formas diferenciais são estritamente locais e lidam essencialmente com a densidade de carga e de corrente em um ponto no espaço e um instante no tempo. Isso significa que para saber o que está acontecendo em um ponto, você só precisa saber o que está acontecendo perto deste ponto, e não no espaço todo. As formas diferenciais são muito mais compactas e muito mais fáceis de manipular ao se tratar as ondas eletromagnéticas. Além disso, elas facilitam a tarefa de mostrar que as equações de Maxwell podem ser escritas em sua forma covariante, que é compatível com a relatividade especial. Uma vantagem técnica interessante é que a forma diferencial é normalmente mais fácil de se implementar em um código de computador para fazer cálculos numéricos sobre eletromagnetismo. De forma geral, podemos dizer que cada formalismo transmite uma intuição diferente, fazendo com que certas coisas sejam mais óbvias usando um do que usando o outro. E, grosso modo, as formas diferenciais são locais e descrevem o que um observador interno veria ao olhar para apenas uma pequena área. Já as formas integrais são globais e descrevem o que alguém do lado de fora veria olhando o sistema como um todo. Mas, em essência, o local geralmente determina o global, de modo que as equações diferenciais são estritamente equivalentes às equações integrais. Eu acabei de mostrar que conveniências matemáticas impelem os físicos a usarem duas diferentes formas para as equações de Maxwell, a diferencial e a integral. Agora eu vou mostrar que cada um dos conjuntos de equações pode ser escrito em termos de dois diferentes conjuntos de variáveis, e que há uma razão física para isso. Um conjunto é escrito em termos dos campos E e B, e que representa a versão microscópica das equações de Maxwell, enquanto o outro é descrito em termos das grandezas vetoriais D e H, que eu vou discutir a seguir, e representa a versão macroscópica. A versão microscópica da equação de Maxwell expressa o campo elétrico E e o campo magnético B em termos da carga total e da corrente total presente, incluindo as cargas e correntes no nível atômico. Esse conjunto às vezes é chamado de forma geral das equações de Maxwell, ou equações de Maxwell no vácuo. Nesse caso, assume-se que não há qualquer outra matéria no sistema além dos materiais portadores de cargas e correntes, ou seja, as cargas e correntes estão localizadas no vácuo. Só para constar, as equações que nós descrevemos ao longo dessa série estão na perspectiva microscópica, e nos permite a obtenção de campos elétricos e magnéticos em termos das cargas e das correntes totais, respectivamente. As equações de Maxwell, quando aplicadas a um meio material, devem ser modificadas. Isso porque os campos elétrico e magnético efetivos que atuam sobre o material diferem ligeiramente do valor que teriam no vácuo. Essa diferença se deve ao fato de que os átomos e as moléculas podem se polarizar e magnetizar na presença de campos elétricos e magnéticos. Essas alterações que os campos exercem no meio são descritas em termos dos vetores polarização e magnetização do material, que nada mais são do que a densidade de dipolo elétrico ou magnético que os campos são capazes de induzir. O quanto um campo é capaz de alterar as propriedades de um material vai depender do material. Isso é o que diz as constantes de proporcionalidade que relacionam a polarização com o campo elétrico e a magnetização com o campo magnético. Agora, a influência da polarização e da magnetização sobre os campos efetivos é incorporada ao campo elétrico de deslocamento, representado pela letra D, e ao campo magnetizante, representado pela letra H. Essas relações definem dois novos campos auxiliares que descrevem o comportamento da matéria numa perspectiva macroscópica, ou seja, sem ter que considerar as cargas em escala atômica, bem como fenômenos quânticos como os spins. Com as relações para o campo de deslocamento e o campo magnetizante, podemos escrever a variante macroscópica das equações de Maxwell, ou como são chamadas, as equações de Maxwell na matéria. Podemos, assim, entender a variante macroscópica como sendo as equações microscópicas, só que acrescidas dos efeitos de polarização e de magnetização do meio. Note que tanto a lei de Gauss do magnetismo quanto a lei de Faraday não contém cargas ou correntes, de forma que elas permanecem inalteradas na versão macroscópica. Por outro lado, as duas outras equações devem ser descritas em termos dos campos auxiliares, embora sejam matematicamente muito semelhantes às suas correspondentes equações no vácuo. Nesse vídeo, eu apresentei as várias variantes das equações de Maxwell e expliquei a finalidade de cada uma delas. No próximo vídeo, eu voltarei às análises conceituais do eletromagnetismo e vou falar como as ondas eletromagnéticas foram previstas e logo em seguida produzidas em laboratórios. Esse vídeo termina por aqui. Tenha ver o científico. Abraço e até a próxima.